O Acriano mandou aqui, professora, você deve ter visto... Puta de sacanagem, cara. Vamos lá. Professora, você deve ter visto que o Neymar foi para o Al-Hilal. Até onde o dinheiro manda na nossa vida? Ele vai receber 44 milhões por mês, além de cerca de 2 milhões por cada post no Instagram. Qual será o sentido de ter mais dinheiro se você já tem bilhões na conta? Aí ficou bom no final. Na verdade, o ser humano sente a necessidade de reconhecimento. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que, no fundo, você quer ser reconhecido por si mesmo. Você quer ter vida interior, você quer, diante da sua consciência, dizer eu tenho algum valor. E você projeta, como não sabe disso, projeta fora. E essa necessidade de reconhecimento, ele vai buscar através das coisas que a sociedade oferece. Você já parou para perguntar se todas as pessoas que passam por você te ultrapassam no trânsito, voando, estão com pressa realmente para alguma coisa? Ou elas querem simplesmente ter o prazer de se sentir melhores do que você naquele momento? Pessoalmente, o que eu penso é o seguinte. Não vou atrapalhar esse cara que quer passar voada aqui, porque eu não sei o que está acontecendo na vida dele. Geralmente é isso que passa pela minha cabeça. Sim, eu também penso isso. Mas, em geral, não está acontecendo nada. Você sente quando uma pessoa, por exemplo, você ultrapassa, ela olha para você ofendida por ter sido ultrapassada? Ou seja, ter mais dinheiro, ter mais velocidade, ter mais projeção, é a única coisa que se conhece. Eu não estou feliz com esse tanto, deve ser porque não é o suficiente. Vou buscar mais. Se essa pessoa tiver uma outra alternativa, que não é para fora, para dentro, ela talvez vá nessa direção. Em um determinado momento, ela vai ter que descobrir essa alternativa. Mas, enquanto só vê as coisas do lado de fora, vai querer muito do mesmo e nunca estará satisfeita. Que coisa. O Andrade Natal mandou aqui, professora, por que é tão difícil colocar em prática a filosofia que aprendemos intelectualmente? Pergunto, pois às vezes sinto que minha mente assimila a ideia, mas meu coração não. Talvez seja isso que você está falando desde o começo, né? Estou adicionando conhecimento, né? Não está se formando. É, não assimilou esse conhecimento. Existe uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, que eu costumo dizer, que é o caixa dois mental. Você sabe o que é o caixa dois mental? O que é? Platão, ele costuma dizer que o homem deve procurar viver em harmonia com a sociedade. Aí eu vou no trânsito. Eu acredito nisso que Platão disse. Eu vou no trânsito. Mas aí existe um caixa dois mental que diz, Platão, no tempo dele, não tinha trânsito. Ele não sabe nada de trânsito. Isso não vale para essa circunstância aqui, tem que ser do meu jeito. Aí você pega o caixa dois, que é sair buzinando, sair cortando todo mundo, deixando todo mundo mal-humorado. Aqui tem que ser do meu jeito. Platão não sabe nada de engarrafamento. E depois de você se estressar, estressar todo mundo, fazer aquela bagunça toda na vida de todo mundo, você para e pensa do jeito que Platão teria dado mais certo. Mas na prática, a gente acredita que o nosso jeito está mais certo. Nós temos um monte de respostinhas práticas, que é o nosso caixa dois mental. Nós temos uma fachada, que é o que a gente pensa que acredita. Mas na prática, a gente coloca o caixa dois em movimento. Um monte de crençazinhas escondidinhas dentro da nossa psique. Na hora de decidir, são elas que decidem. E aí parece incoerente. Na verdade, você não acredita profundamente. É bonito acreditar nessa parada aqui. Portanto, eu vou dizer que eu acredito. É possível também, né? O Ni, Nil, talvez. Professora, vejo que a sua visão de filosofia está bastante relacionada à busca da virtude, como mandam os clássicos. Os modernos teriam se desassociado dessa premissa a partir de teorias como o niilismo. Gostaria também de saber cinco filósofos que são referências para você. E, Guinho, te amo. Obrigado, cara. Eu não sei se eu peguei bem. Existem correntes que buscam outras coisas que não a virtude. Isso é um fato. Houve correntes ao longo da história da humanidade que se focaram em determinados conceitos, em determinadas buscas. Houve um período em que a busca era do contrato social, de como a sociedade ia se organizar. Houve existencialismo, fenomenalismo, enfim, um monte de correntes que foram se dedicando a determinadas coisas. Mas acho que a questão da virtude é uma questão que deveria ser mais profunda e estar em todas as linhas. Porque, no fundo, qualquer disciplina humana pretende a evolução humana. Seja através do que for. Se eu estou refletindo sobre a sociedade, ou se eu estou refletindo sobre a existência humana, sobre a não-essência e sim-existência, seja lá o que for que você esteja refletindo. No final das contas, o objetivo é o homem. É fazê-lo crescer. Não pode ter outro. Qual seria outro objetivo? Que pode ser mais importante que isso. Mais importante que isso, mais relevante. Nós estamos aqui para fazer a humanidade crescer. Então, eu acho que essa questão, que hoje a gente diz que é clássica, deveria permear todos os tipos de pensamento. Então, eu acho que isso é muito importante.